Eu sou o Arnoldo de Campos, sou a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse Plano Safra traz medidas importantes, inovadoras. Uma delas é a criação de um grande mercado novo para a agricultura familiar. O governo federal está estabelecendo que todas as compras públicas em âmbito federal de alimentos terão que ser compradas no mínimo 30% da agricultura familiar. Isso cria um mercado de mais de um bilhão de reais. Outra grande novidade desse Plano Safra é a legislação sanitária. Nós estamos fazendo uma reforma na legislação sanitária para desburocratizar, para simplificar e para reconhecer as pequenas agroindústrias. As agroindústrias de pequeno porte, aquelas que estão lá no interior e que muitas vezes têm dificuldades para fazer o registro do seu produto. Com essas mudanças, nós vamos estimular a formalização e nós vamos ampliar os mercados desses pequenos empreendimentos, gerando oportunidades para os jovens, para as mulheres, para as famílias rurais.